Você viu que o Marçolay tá trabalhando? Mano e menina não para, achei! Hoje é 17 de abril Por que? Não, por onde você muda o final da TV? É? É! Agora eu tenho alguma dica Pega a pista Bala pra dar lavagem O outro tá no lugar errado, que não vale Imagina que ele tá no lugar certo Ah tá, beleza Sexta dica O que é bom misturar com o suco de abacaxi? Hortelã Muito bem Não, delícia o suco de abacaxi com hortelã É Comenta em torta Comenta em torta Calma aí, velho Aqui Onde é que é? Onde é que é? Aqui tem planta de hortelã, né? Tem Tem hortelã e tem menta Eu não sei, eu não sei se tem em casa não Não é essa Não é essa É essa E ele é o mais lindo do que todo Ahhhh Hahahaha Fala aí, conhece a Alexa Alexa Boa tarde Boa tarde Hoje é dia da Páscoa Mas a festa não é para o coelho perna longa Muito pelo contrário É aniversário de seu desafeto com a turma Que hoje completa 85 anos Ele estreou o curta da vinha E a faça ao pátio em 1937 E até hoje é amado pelas suas maliquices Alexa, deixa eu falar Essa que eu entendo não Essa que eu entendo não É de minha primavera É perna É perna Ah, é perna Não sei que vai acabar É rola É perna, é perna Porque não morre Não sei que vai ficar Não se não Não sei que vai ficar Olha Não Tem um depo Não sei que vai ficar Ah 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 Não sei que vai ficar Ah Ah O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí você vai se marcar E aí E aí E aí E aí E aí Bravo Naná E aí E aí E aí E aí E aí